InfoSeg é um convênio que integra e disponibiliza informações de bases de dados distintas sobre indivíduos, empresas, armas e veículos. A pesquisa reúne informações nacionais detalhadas a partir da inserção de uma única entrada de dados, como nome, CPF, CNPJ, placa, entre outros. A vantagem desse sistema é que a gente consegue reconhecer outras empresas que, por outros meios, a gente não consegue. Empresas, principalmente, fora do estado de São Paulo, que não estão abrangidas pela junta comercial, porque lá a gente tem acesso às bases da Receita Federal do Brasil. Então a gente consegue verificar para aquela pessoa específica quais as empresas que ela tem em outros estados. Uma outra vantagem é que a gente consegue ver o RENAVAN dos veículos, coisa que não tem nem no RENAJUD. Então a gente consegue pegar isso de forma mais fácil. E uma outra vantagem também é a possibilidade de a gente conseguir consultar o nome do pai dos executados. Quando o executado tem CNH, coisa que nenhum sistema apresenta. Ao reunir informações diversas relacionadas às partes, o InfoSeg simplifica o trabalho do servidor na hora da pesquisa. Isso facilita, principalmente, as diligências realizadas pelos oficiais de justiça. Para os oficiais de justiça, para as suas diligências, é interessante também porque você consegue ver se a pessoa tem algum mandado de prisão, se ela tem porte de armas e se a pessoa tiver CNH, ela consegue ver o rosto da pessoa que ela está procurando. Caso ainda tenha dúvidas sobre a pesquisa através do InfoSeg, acesse a cartilha de ferramentas de pesquisa patrimonial, disponível na intranet, ou entre em contato com o Núcleo de Pesquisa Patrimonial, por meio do ramal 9268 ou do e-mail npp.trtsp.jus.br. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí